Hoje eu quero apresentar para você essa propriedade aqui no município de Conceição do Tocantins, sem alqueires, propriedade que pode ser a realização daquele sonho que você tem de ser produtor rural. Realize o seu sonho ou concretizar aquele projeto que você sempre almejou. É uma propriedade totalmente legalizada, que tem o georreferenciamento do INCRA, que tem o cadastro ambiental rural, o CAR, e também a licença de exploração florestal, que é o desmatamento. A licença ambiental da pecuária extensiva, todas as suas barragens, são quatro barragens, tem a outorga e o licenciamento ambiental. Então aqui, como eu disse no início do vídeo, propriedade para você ter a oportunidade de realizar seu sonho, de concretizar seu projeto, olha as imagens da propriedade, uma propriedade bem plana, com um solo bastante argiloso, propriedade para pecuária extensiva, que possui um curral com grande estrutura, dividido em quatro repartições, com a seringa ainda, e também o manejo, que é o tronco, para você trabalhar com o seu gado. E ainda, essa propriedade pode ter dupla aptidão, que é trabalhar com agricultura. Realize o seu sonho, concretize o seu projeto, fale diretamente comigo, Segue o meu WhatsApp, entre em contato comigo para mais detalhes e comprovação de toda a documentação dessa fazenda linda aqui no município de Conceição, no Estadão do Tocantins.